Entre os dias 1 e 2 de outubro, fim de semana em que mais de 144 milhões de brasileiros deverão ir às urnas para escolherem seus representantes municipais, o Ministério da Defesa enviará cerca de 25 mil militares da Marinha, Exército e a Aeronáutica para atuarem no apoio logístico à segurança das eleições 2016. Nós vamos assegurar a paz e a tranquilidade para que as eleições e a manifestação da cidadania através do voto, da escolha dos seus governantes e representantes, ela aconteça sem sobressaltos, em paz e com tranquilidade. E assegurando também a lisura do pleito, que é fundamental para uma democracia. Ao todo, serão utilizadas 1.243 viaturas, 4 blindados, 89 embarcações e 26 aeronaves que garantirão a organização e segurança entre os dois dias.